Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje é aquele vídeo que a gente ama, que eu sempre trago pra vocês. Vídeos de comprinhas, vocês devem pensar aí do outro lado, essa menina é doida, ela traz vários vídeos de comprinhas pra gente. É, eu não tenho nem o que falar porque é isso mesmo, tá bom? O vídeo de hoje tá bem legal porque eu comprei coisas em várias lojas, então hoje é um vídeo bem completão, assim, de várias comprinhas que eu fiz lá na 25 de março. Eu espero muito que vocês gostem, então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei porque isso me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal se você for nova por aqui. E agora sim, vamos lá conferir as minhas comprinhas na 25 de março. Tem maquiagem, tem acessório, tem um monte de coisa legal, então já clicou aí no gostei, né? Então obrigada! Então ó, tô aqui com as minhas sacolinhas, tá? Vou começar pela loja do Armarinhas Fernando, que eu não comprei muita coisa, tá? Mas eu comprei essa fita aqui, ó, dupla face, que eu achei bem bacana. Eu tô querendo dar uma repaginada aqui no cantinho, então provavelmente eu vou fazer a colagem de alguns quadros nas paredes. E aí eu comprei essa fita com esse intuito. Eu espero que dê super certo, né? Porque não é uma marca muito conhecida, Eurofita, mas foi um preço bem bacana e eu espero que fixe bem os meus quadros na parede. Comprei também, ó, uma borrachinha, bem simples mesmo, mas é porque, gente, ali atrás tem alguns utensílios de papelaria. E toda vez que eu vou atrás de uma borracha, eu não acho. Aí eu falei, cara, quando eu for em alguma papelaria, eu tenho que comprar. E eu aproveitei que eu tava lá e comprei. Agora eu vou falar pra vocês da loja Afif. Eu não tenho mais a sacolinha aqui porque foi uma compra de um outro dia, tá? Mas eu comprei algumas coisas bem legais que agora eu vou mostrar pra vocês. Eu estava querendo bastante. Eu comprei dois Plastic Gloss da Bruna Tavares. Inclusive eu estou usando um aqui nesse vídeo. Eu comprei a cor Rose Gold e a cor Golden Peach. Essa daqui, ó, é a cor Rose Gold. E essa daqui, ó, mais rosada com fundo dourado, é a Golden Peach. Eu amei comprar esses Plastic Gloss. Eu estou gostando muito de usar eles. Tanto como batom, como sombra, enfim. Vocês vão ver aí, vai entrar o vídeo dessa maquiagem pra vocês. Então quando entrar, vocês vão ver lá e vão falar. Ah, Ju falou mesmo que tava usando como sombra também, enfim. Então eu tô gostando bastante. Comprei dois pincéis da linha Color da Macrylan. Porque, meus amores, eu tenho a coleção completa. Ó. Como vocês podem ver, aqui tem alguns pincéis coloridinhos. Eu amei essa coleção da Macrylan. Então como eu vi que eles lançaram esses dois pincéis novos, eu resolvi comprar. Ele vem escrito esse daqui, que é um pincel arredondado para detalhes. Que eu achei bem estranho o nome. Porque é um pincel arredondado, ok. Mas, gente, pra detalhe, ele não é grande. Enfim, só se for algum detalhe do rosto. Mas eu achei bem bonito. Ele vem nessa cor, assim, que é um vermelho bem vibrante. Ele me parece um pincel muito bom pra iluminador. Mas, enfim, ainda não sei pra que que eu vou usar esse pincel. Eu já uso esse outro aqui, ó. Que também é da linha Color. Pra iluminador. Que ele, de fato, é pra iluminador. Que é esse daqui, rosinha. Ele é o C09. Esse pincel novo é o C16. E também comprei esse outro, que é um pincel lilásinho. Ele vem escrito que é um pincel para esfumar. E esse, sim, eu acredito que seja pra esfumar algum detalhe. Tipo, pão pretinho no canto externo do olho, sabe? Ele vem assim, ó. É um pincel de esfumar curto, tá vendo? Tem bastante cerdas. Bem fofinho. E ele vem assim, é o C13. Eu costumo usar esse daqui, ó. Da Macrylan. Esse pretinho. Pra detalhes aqui no cantinho externo. Pra aplicar o preto, esfumar. Esse também é da Macrylan. Mas esse daqui é o A13, tá vendo? Já esse aqui, da linha Color, é o C13. Entendeu? Eles não são exatamente iguais, mas eles se parecem. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas da loja Mauro Bijuterias. E eu vou começar por esse kit aqui, ó. Que eu achei lindíssimo. Eu gosto muito de acessórios na cor prata. E eu amei esse conjunto de acessórios. Ele vem um brinquinho. Como vocês estão vendo. E vem um colarzinho também. Eu gostei muito desse tom, assim, verdinho. Eu já vi várias pessoas usando esse tipo de conjuntinhos, assim, com esses detalhes verdes. E eu amei. Foi muito barato, gente. Esse preço que vocês viram aí na tela não é mentira. Foi R$3,80 mesmo. Gente, uma pausa aqui nesse vídeo. Porque eu quero pedir uma coisinha pra vocês. Eu tô querendo muito fazer um vídeo de Ju Responde, sabe? E eu percebo que vocês, às vezes, deixam algumas perguntas nos meus vídeos. Enfim. Então, nesse vídeo, que é um vídeo de comprinhas, que é um vídeo que muita gente assiste. Eu quero pedir pra vocês. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa pra mim. Deixa aqui nos comentários, que eu vou fazer um vídeo separado só com as perguntas que vocês fizerem aqui nesse vídeo, tá? Eu já fiz isso lá no meu Instagram. Mas tem muito mais seguidores aqui no YouTube do que lá no meu Instagram. Deixa a perguntinha aí, por favor. Custa nada não, amiga. Obrigada. Comprei também esse colar aqui, ó. Só que eu já usei ele. Então, ele não está mais aqui no plastiquinho. Mas o preço tá aqui, R$6,30. É um colar longo. E ele tem duas partes, ó. A primeira parte acompanha o strass com uma bolinha pendurada. E a segunda parte acompanha o strass, a bolinha e outro item pendurado. Tá vendo? Ele fica bem bonito assim no look. Que eu gosto bastante. Então, também comprei esse colar. E comprei, amores, vários anéis. Eles estão assim, amarradinhos com uma fitinha amarela. Porque eu já abri. Não resisti, já abri. Não usei ainda, mas fiz algumas fotos, alguns stories lá no Instagram. Pra o pessoal ver. E cada conjuntinho desses anéis que estão super em alta, tava R$5,00, gente. Eu achei muito barato. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui tem dois conjuntinhos, como vocês podem ver. Eu amei esse daqui, que tem uma bolinha azulzinha, meio verde de água. E eu gostei muito desse daqui, gente. Que tem várias florzinhas. Achei tão delicadinho. Ah, enfim. Eu gostei de vários. Mas, são vários kits, assim, que já vem prontos, sabe? Gostei bastante. Esses anéis estão super em alta, né? Fica tão lindo quando a gente coloca vários, assim, vários dedos. Esses dois são os outros dois kits que eu comprei. Aqui, como vocês podem ver, tem outros quatro anéis. São diferentes. Aqui parece, tipo, uma cordinha, meio trançada. Achei bem legal. Esse daqui, que ele parece um solitário. Eu achei muito lindo. Porque aqui, ó, tem uma parte do anel. E a outra parte vai por cima. Eu achei o detalhe muito bonito do anel. E é esse. Olha esse daqui, como ele é simples. Mas, quando a gente coloca, assim, aquela composição de anéis nos dedos, fica bem lindo. Mesmo ele sendo, assim, super discreto, né? E pra finalizar de anel, eu comprei um outro anelzinho desse aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês em algum outro vídeo. Eu gosto de usar ele junto com a minha aliança. Pra dar um ar mais bonitinho, sabe? Pra mão. Mas, eu coloco esse anelzinho aqui embaixo da aliança. Eu acho que fica melhor. Mas, eu acho muito lindo. Esse daqui é um produto folheado de lá. E ele dura bastante, viu, gente? Eu super indico. E agora, pra finalizar, outra lojinha de acessórios, meus amores. Olhem isso daqui. Sim, eu já estou até com uma aqui, ó. Que é a rosa, bem pink. Então, eu comprei essa argolona aqui, pink. Essa azul, lindíssima. Gente, é enorme de verdade. E comprei, meus amores, na cor rose gold. Olha que coisa mais linda. Essa rose gold aqui, já usei, já arrasei. Amei usar. Chama super atenção. E fica bem bacana com o meu cabelo assim, ó. Porque ele é cheio. Então, destaca assim um tanto bem bacana. Nessa lojinha também, comprei essas duas canetas. Porque eu achei super diferente, gente. Olha que coisa mais linda. Tem essa rosa aqui, na ponta, como vocês estão vendo. Tem um detalhe super bonito. E, ó. Ela abre assim, ó. E ela escreve na cor preta, tá? Tem a escrita bem fininha. Foi super barata essas canetas. Mas eu comprei realmente por elas serem lindas. Nessa loja também, como eu falei pra vocês. Que eu gostei muito desse conjuntinho aqui, ó. Por causa das cores, enfim. Nessa lojinha, eu encontrei esse kit. Que, gente. Como não morrer de amores por esse kit. Olha só que gracinha esse conjunto de brincos. E eu nem gosto de coisa pequena, viu, gente. Mas eu achei muito lindo. E com certeza eu vou usar. E vem também com o colarzinho de coração. Eu achei muito fofo. Muito meigo. E agora, por último. Eu dei uma passadinha lá na Vembiju. Também tem acessório. São poucos, tá? Eu comprei esse anel. Na verdade, eu ganhei deles, tá? Então, ele me deu, como recebido, esse anelzinho aqui. Que foi o que eu escolhi. E eu achei lindo esse anel. E esse brinco aqui, ó. Que é uma argola com várias coisinhas penduradas. Ele é bem levinho, sabe? Por ter tanta coisa pendurada. Eu imaginei que seria mais pesado. E eu achei lindíssimo, gente. Lindíssimo. Essas coisinhas penduradas meio que refletem, sabe? Eu acho bem bacana. E ele é um brinco que faz barulho. Que chega chegando nos lugares. E eu gosto disso. E foi assim. Eu cheguei na loja e escolhi essas duas coisas. Que são bem poucas, como vocês estão vendo. E na hora que eu fui pagar no caixa. O rapaz virou pra mim e falou. Ah, leva como recebido. E não sei o que. Eu agradeci, claro. E fomos embora. Muito obrigada, pessoal da Baby Ju. E é isso aí. Então essas foram as comprinhas. Que eu quis muito mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Qual foi o item que você mais gostou. Que eu quero muito saber, tá bom? Não esquece de clicar no gostei. Se inscreve aqui no canal. E me acompanha também lá no Instagram. Pra gente ficar sempre juntinhas. Tá bom? Um beijo no Cora. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.